Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Calopa, 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 calopa Calopa, calopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Calopa, calopa, calopa por cima Calopa, calopa e sente o clima Alô meu parceiro Edson, lá de Rodolfo Fernandes Chamando a pegada do ZF Chamando a pegada, chamando a pegada do ZF Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Calopa, calopa, calopa por cima Calopa, calopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Calopa, calopa, calopa por cima Calopa, calopa e sente o clima E você vai montar no meu jumento E você vai montar no meu jumentinho Com muito carinho E se você gostar Aí você vai voltar E sentar de novo E mostra pro povo Que sabe, calopa, calopa Eu quero ver você montar no meu jumento E ó, e ó, e ó, e ó Calopa, calopa, calopa por cima Calopa, calopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento E ó, e ó, e ó, e ó Calopa, calopa, calopa por cima Calopa, calopa e sente o clima Vai na pegada o bingo no forró Eu quero ver você botar no meio do medo Quero ver você fazer o novembro Calopa, calopa, calopa por cima Calopa, calopa, se sente o clima Eu quero ver você botar no meio do medo Eu quero ver você fazer o novembro Calopa, calopa, calopa por cima Calopa, calopa, se sente o clima E você vai voltar E fica o dito do meio do medinho Bem devagarinho E se você gosta Aí você vai voltar E sentar de novo E mostrar pro povo E saber calopa Eu quero ver você botar no meio do medo Eu quero ver você fazer o novembro Calopa, calopa, calopa por cima Calopa, calopa, se sente o clima Eu quero ver você botar no meio do medo Calopa, 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 calopa por cima Calopa, calopa, se sente o clima Calopa, calopa, calopa... Toma, calopa... Yeah! Tchau, tchau.